Agora de Andê, aqui no Feminissime, quando a gente fala em básico, básico é Andê, não é? A gente já sabe que a Andê tem as regatas básicas, igual essa que a Ana está usando e que tem, assim, várias coisas, não é? De cores e que são super usáveis. Pra quem acompanha a moda sabe que a regata está super em alta. Essa de Ribana, ela veio com toda a força, desde que as grandes marcas, como Prada, Chanel, resolveram trazer elas de volta, não é? Porque uma regata é um coringa, não é, Ana? É um coringa. Tu pode usar a PEC com um terninho de tweed pra dar aquela modernizada e atualizada nele. Então ela vai com tudo, desde a calça jeans até uma peça mais elegante, ela fica bem e dá aquela quebrada super bacana. A Andê também trabalha com um básico que vocês não sabem, que é o hobbyzinho que serve como saída de praia, como hobby, não é? Pra quem está amamentando também. Olha aqui, gente, que bacana. A Ana vai vestir, tá, Ana? Só pra mostrar pras gurias. Ele é tamanho único. Tamanho único. Estamos certo. Naquele jersey bem fininho que a gente ama. Então ele é perfeito, não é, Ana? Olha que amor. Ele tem a manga ampla, isso é bem legal também. Dá pra usar até de saída de praia, né? Claro, ele é bem interessante. Porque ele é um vestidinho e tu usa de saída de praia, tu usa ele de hobby. E aí regula aqui, ó. A centoura, por isso que ele é tamanho único, porque a regulagem... E agora, ó, gente, preço de fábrica. Ana, vamos falar de preço? Porque é bom a gente falar de preço quando é preço de fábrica, não é? Sim, R$69,90. Não dá pra perder. Me digam, gente. Bom pra presentear, porque não tem quem não goste de uma peça dessas. Bom pra gente sair da praia ou da piscina. Bom pra usar em casa de hobbyzinho. Enfim, muitas utilidades, né? Muito versátil. Vai ficar com ele? Já dá até pra sair. Agora a gente vai falar de uma peça que tem sido campeã de vendas da Andê, que é a calça. A calça Carmen, que casualmente leva o meu nome. Vamos mostrar ela, Ana. Essa calça, nesse... É tipo um... Moletinho com jeans. Moletinho, não é? É um moletinho com jeans. Fica bem estruturada. Que deixa ela incorporada. Olha como ela é boa, gente. Ana, essa calça, ela é um coringa. Porque ela é, gente, ela tem um super conforto e deixa a gente com uma aparência arrumada. Ela é perfeita pra uma viagem de avião, pra uma viagem de carro, porque ela é super confortável. Pro nosso dia a dia, não é, Ana? E ela tem em marinho agora, mas vai sair a preta, não é? Vai sair a preta em breve. Tá, vamos falar valores? Vamos. A calça, R$149,90. R$149,90. É uma graça. Eu tenho um e tô adorando. A Júlia também tem. A gente até tava falando, assim, ó, que esse... Essa mistura de moletinho com jeans, ela deixa o tecido bem encorpado. Estrutural. Mas não tira o conforto, não é, Ana? Exatamente. A gente se sente leve, né? E que tamanhos tem essa calça? Do P até ao GG. Do P ao GG. Que a gente encomenda, encomenda rápido, porque a Andê fabrica. Então, pra quem fabrica, sabe que muitas vezes tu não consegue de novo o outro corte igual de tecido, não é? O mesmo tecido, né? E a gente nem tem a intenção de repetir muito as calças. A gente vai variando os tecidos também. Então tem que encomendar enquanto tem, né? É moda exclusiva. É só entrar no Insta da Andê ou pedir por WhatsApp. Mas se você quiser ir até a Andê, é só dar uma chegadinha no Lindóia... Na Torre Comercial do Shopping Lindóia. Marcar com as meninas que elas atendem vocês. Ou manda entregar na sua casa. Mas não dá pra deixar de lado os básicos da Andê. Afinal, o básico, ele é a base do nosso guarda-roupa. E a gente consegue montar muitos looks com apenas uma peça de roupa. E a gente consegue montar muitos looks com apenas uma peça de roupa.